Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom rapaziada, hoje tô aqui pra comentar com vocês sobre mods no MX Bikes Mobile rapaziada É família, o bagulho tá vindo como? Insano e hoje a gente vai comentar então sobre isso né rapaziada Será? É oficial? A gente vai saber aqui nesse vídeo, eu vou comentar com vocês Mas antes, chega aqui embaixo, deixa bastante like, bora bater pelo menos aí rapaziada, uns 100 likes nesse vídeo aqui Eu sei que vocês conseguem, vambora então Rapaziada, vocês estão ligados aí mano, que recentemente foi lançado o MX Bikes para celular Família, é oficial tá ligado? O jogo é simplesmente 100%, não é 99 nem 95, é 100% idêntico ao MX Bikes de PC Então é o MX Bikes tá? Rapaziada, o MX Bikes ele é um jogo de trilha mano, que é pra PC, tá ligado? E os caras mano, conforme o jogo aí foi lançado, os caras já veio como? Lançando os modsão, botaram as motos, tá ligado? Pique GTA mesmo rapaziada, aquelas motos com braço, tá ligado? Só que lá não é com braço O jogo é muito da hora, a jogabilidade, e mano esse jogo chamou bastante atenção, tá ligado? Aí veio um cara gringo e lançou um jogo simplesmente 100% idêntico ao MX Bikes de PC pra celular, tá ligado? E lançou nesse mês rapaziada, de dezembro, tá? E mano, até trouxe aqui pro canal, deu quase 10 mil views, quero até agradecer a vocês aí E família, com esse lançamento mano, a galera ficou louca, querendo que lançasse mod pra esse MX Bike, tá ligado? Querendo que lançasse as motos, mapa E rapaziada, ontem mano, o meu parceiro DS soltou um vídeo no canal dele, dizendo que um cara lá que era moda né rapaziada Ele trouxe lá, mostrou até o canal do cara, e o cara falou pro DS mano, que quando ele batesse 500 seguidores rapaziada Ele ia soltar esse mod, que era uma moto Titan 160 rapaziada A galera já foi loucura mano, o vídeo do DS bateu aí 34 mil views, tá ligado? E mano, muita gente se inscreveu no canal do cara cara, muita gente mesmo Os 500 seguidores dele o bateu assim família, em questão de menos de duas horas, tá ligado? E o cara garantiu que ia soltar a moto, ou seja rapaziada, era uma quantidade de inscritos bem baixa E todo mundo acreditou, tá ligado? Até eu acreditei, falei mano, não é possível, o cara com certeza fez o mod, tá ligado? E ele vai soltar esse mod, que é essa Titan Enfim família, o cara bateu quase 700 seguidores e simplesmente não soltou rapaziada O mod, ou seja, ele fez a fake da fake, tá ligado? E mano, um monte de gente lá no vídeo DS falando que o cara já atingiu a marca dos 500, cadê o mod, tá ligado? E família, eu tô aqui pra comentar isso com vocês Simplesmente o cara meteu um fake, mano, ganhou os 500 seguidores lá Mas creio que já já a galera se desinscreve, né rapaziada? Porque quando é algo fake assim, mano, perde muita credibilidade, tá ligado? Mas enfim rapaziada, eu creio que sim, que vai ser possível em breve aí Ser lançado, né, as motos, o preço MX bike, mapas Vai ser possível rapaziada, o cara soltou simplesmente uma fake pra ganhar seguidores Então não era real isso, tá ligado família? Até esse presente momento que eu tô gravando esse vídeo Não tem mod nenhum pra esse MX bikes, né rapaziada? Que é o Wheelie Life 2, não é MX bikes, é o Wheelie Life 2 Como eu falei com vocês no início, né rapaziada? O cara fez o jogo simplesmente, deu um Ctrl-C no MX bikes de PC E deu um Ctrl-V aqui no mobile, né rapaziada? Então é isso família, tá ligado? O cara meteu a fakezada braba, geral acreditou, caiu na fake do cara, tá ligado? O cara farmou lá os seus 500 inscritos Então rapaziada, o vídeo é esse, tá ligado mano? O cara não lançou nada, meteu a fakezada em geral E é isso mano, quando lançar né rapaziada, algum mod pra esse MX bikes Obviamente eu vou trazer, o DS vai trazer, a galera vai trazer né rapaziada? O cara meteu louco Eu vou deixar aqui o canal do criador rapaziada Preste atenção hein, é do criador do jogo Não é do cara que fez a fake Eu vou deixar aqui na descrição, vai geral lá no canal dele E comenta mano, pedindo ele pra trazer mods né rapaziada? Pro nosso MX bikes aqui mano Pedi ele aí, quem sabe que ele libera esse código fonte aí Acho que precisa do código fonte do jogo, não sei né? Pra fazer modos né mano? Tem muitos caras aí do GTA que manja mano, tá ligado? Os caras lançam aí umas modos E quando lançar rapaziada, eu vou ser um dos primeiros a trazer Eu e o DS, pode ter certeza hein rapaziada A DS é meu amigo aí das antigas mano Cê é louco, o DS tá ligado? Acho que ele vai até assistir esse vídeo rapaziada, que eu vou mandar pra ele Mas enfim família, o vídeo é esse Caímos numa fake aí né rapaziada Então quando for lançar, verdadeiro Eu vou, obviamente rapaziada Comunicar a vocês aqui em primeira mão, beleza? Então é isso rapaziada, o vídeo é esse Um forte abraço Tamo junto E é nóis!